Olá pessoal, Túlio Anderson aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse site que eu encontrei da Mercado Pago, super útil, tá? Para você que quer conhecer sobre taxas, tarifas, tá? É cobrada pela Mercado Pago, ele fala tudo. Tem esse botão aqui, esse traço, que é onde você clica para fazer a compra caso você queira. Ele é bem explicativo, fala das principais máquinas que são oferecidas pela Mercado Pago, que também tem o botão, né? Para você fazer o pedido. Então, assim, ele é bem simples, né? Para você que quer adquirir, aqui também, ó, aqui tem outras, é, aba, outras páginas no site que fala também sobre mais informação para você que quer abrir aí, até a conta da Mercado, né? Então, é bem simples, né? Não tem muito segredo para você que quer mesmo tirar a informação antes mesmo de adquirir a sua maquininha. Ele é bem explicativo, bem simples, né? Para qualquer pessoa entender e entender bem sobre o assunto, tá? Da maquininha de passar cartão. Se você gostou desse conteúdo, se você achou útil para você, né? Entre em contato com a gente para você saber um pouco mais. Se inscreva no nosso canal, tá certo? Aqui você vai ter muito mais informação para você, tá? Eu vou deixar na descrição esse site que eu encontrei, até porque ele não está bem divulgado, ele não está, assim, só mesmo quem tem algumas... Só mesmo quem tem algumas informações, só mesmo quem está dentro da empresa para encontrar essas páginas como essa. Se você gostou, curta, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, tá certo? Na descrição e nos comentários está o link dessa página.